Bom dia, boa tarde e boa noite Irmãos, quero mostrar aqui a calói já polida, né? Veja só o brilho, ó Entendeu? Já polida Como está no vídeo aí, né? Parcialista 1.200, 2.000, mais nada, viu? Parcialista, pasta base d'água, viu? Tá aí, ó Então se inscreva agora pra me ajudar É dando esse receio e pra não ser perdoado Tá aí Vou colocar o adesivo calói aqui Já comprei, tá ali Tá ali dentro, já botei ali Vou pegar, vou botar aqui já, já poli Entendeu? Tá todo liso Liso, 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 liso Entendeu? Então Se inscreva pra chegar pra vocês aí Ó Vem a ver a pintura Ó, irmão Vem a ver a pintura, a bicicleta Tô aqui filmando É Ó Oi Tá vendo? É mesmo de fábrica, mesma coisa de fábrica É a mesma coisa de fábrica Quem vê Vai entender que é de fábrica Pinta tudo Pintei um cri, pintei uma moto já É Aí, ó Aí pinta tudo aí Tô filmando aí, ó Entendeu? Se inscreva aí pra me ajudar aí, viu? Já a gente chama vocês Espero que dá o nome de Jesus O importante é o profissional ser bom e o material bom É, tudo bom aí, qualidade